Os quatro elementos A teoria dos quatro elementos surgiu na Grécia Antiga, quando alguns filósofos buscavam explicar a origem do universo. De uma substância única e original, ou pura potencialidade, teriam se formado os quatro elementos fundamentais. Ar, fogo, água e terra, os quais, por diferentes arranjos, formariam toda a matéria existente. Esse conhecimento espalhou-se pelo mundo e ganhou adesão da alquimia. Jung aplica a sabedoria milenar dos alquimistas ao processo de formação da identidade, fugindo da visão meramente cientificista, retomando a alquimia como uma metáfora para, a partir dos estudos do Tao chinês, explicar a questão central da psicologia, a integração dos opostos. Como na alquimia, também na mente há oposição, integração e surgimento de matéria nova no indivíduo e na relação interpessoal. Conexões transformam a matéria e transformam também as pessoas. Os quatro elementos definem categorias psicológicas, com suas características, seus potenciais, sua luz, o elemento mais abundante, e sua sombra, o elemento menos abundante. Cada indivíduo tem os quatro elementos em diferentes proporções. As dificuldades vêm da incapacidade de expressão, manifestação de algum elemento. Dizemos que falta tal elemento à pessoa. Assim pode faltar fogo, água, ar, terra. E essa falta gera consequências nas relações consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Os poderes elementais e as substâncias primárias de que nós somos compostos nos afetam emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. O ar refere-se a todos os gases. O fogo a todos os pontos luminosos e fenômenos elétricos. A água a todos os fluidos. A terra, todos os sólidos. Os quatro elementos são divididos em dois grupos. Fogo e ar, ativos, mais ousados, extrovertidos, expansivos, construtores e transformadores. Yang, na filosofia chinesa. Terra e água, passivos, intuitivos, imaginativos, ponderados, cautelosos, introspectivos, introspectivos, receptivos, yin, também na filosofia chinesa. Água, fogo, ar, terra. Água, fogo, ar, terra. Água, fogo, ar, terra. Água, fogo, ar, terra. Poderes Elementais Ar, yang, corpo mental, espiritual, energia alta e rápida. O ar representa o meio onde todas as ações e realizações humanas têm seu início. Ou seja, é o mundo das ideias. Espiritualmente falando, ele representa o plano astral. O elemento ar está, desta forma, diretamente associado ao pensamento e suas frequentes transformações. O poder do pensamento é um grande mistério que buscamos controlar em nossas existências. Você cria aquilo que pensa. Pensando em alguém ou em alguma coisa, cria-se uma forma de energia que é passada para a atmosfera, sendo incorporada ao mundo material. Este é o segredo. Pensamentos podem ser materializados. Pessoas elevadas espiritualmente ativam o poder do pensamento pela oração. Pelo orar, passam pensamentos e palavras com intensidade. Isto aumenta a densidade da matéria que recebe essa energia. Esta matéria acaba atraindo partículas do mesmo nível vibratório, até que o idealizado é materializado. Se você pensa com emoção, partículas, na forma de pensamentos, viajam rapidamente grandes distâncias. Infortunadamente, vibrações negativas, tais como medo e ódio, atraem e materializam-se rápido, porque a profundidade da emoção irá intensificar a palavra ou ideia. Por essa razão, desejos de paz e beleza devem ser acompanhados de sinceridade e amor nos pensamentos, para rapidamente estarem em caminho de formação. Portanto, devemos compreender que o pensamento é uma prece, libera energia. Devemos ser porteiros de nossos pensamentos e só deixar que fiquem aqueles que nos elevam. O ar é o elemento que traz a mudança. Quem o tem bem desenvolvido, pode transformar negativo em positivo, ódio em amor, ciúme em abertura, ganância em generosidade, orgulho e egoísmo em paz. O ar está relacionado ao aprendizado e à flexibilidade intelectual. No seu aspecto mais elevado, ele é a sabedoria da meditação. Quando o ar é dominante, as qualidades da terra e da água costumam ser deficientes. Há pouca estabilidade e satisfação. É difícil se ater a alguma coisa. Quando o ar é deficiente, é fácil empacar. Fica difícil mudar as coisas. Quando surge uma preocupação, ela permanece. Quando uma simples inquietação aparece, ela se aloja dentro de nós. Quando o ar é deficiente, o progresso nas práticas espirituais costuma ser pequeno e há uma incapacidade de transformar em prática o que surge. Quando o ar está em equilíbrio, a preocupação e a inquietação dão lugar ao que vem a seguir. Uma resolução é encontrada. O ar equilibrado nos permite ser flexíveis. Mesmo quando as coisas saem erradas, conseguimos apreciar outros aspectos da experiência. Pode haver más notícias e um céu azul ao mesmo tempo. O ar liga tudo. Como o prana, corpo vital, o ar elementar permeia tudo, em todos os lugares. Ele é a energia essencial da existência. O ar liga tudo.